E atenção condutores de veículos, a rodovia Inácio Barbosa Antiga José Sarney vai ter sentido único aos domingos e feriados. A medida é para garantir maior fluidez do trânsito e segurança de quem trafega pela região. A mudança começa a valer a partir do próximo domingo, dia 17 de janeiro. Os motoristas que vão se deslocar para a região litorânea da capital, utilizando a rodovia Inácio Barbosa Antiga José Sarney, devem ficar atentos. O governo do estado, após estudos, decidiu por manter aos domingos e feriados a rodovia no sentido único Norte-Sul, das 10 horas da manhã às 3 da tarde. A operação começa no trecho da rotatória onde estão sendo realizadas as obras do projeto de urbanização da Orla Sul, no final da Passarela do Caranguejo e vai até a região do Farol, no final da rodovia. A medida tem como objetivo garantir segurança e fluidez ao trânsito. Serão 20 policiais extraordinariamente justamente para conter e orientar a população que virá para esta região. Não só aqueles que viram à praia, mas aqueles que irão sentido ao interior, bem como e principalmente os moradores da região, para que tenha o menor transtorno possível para todos que frequentaram a praia. O transporte público que circula pela rodovia também sofre alteração aos domingos e feriados. O usuário do transporte público da linha 602, que é a circular para a E2, no horário do bloqueio das 10 horas até as 15 horas, eles terão o sentido sul bloqueado. E os ônibus que vem, no sentido norte, em direção do sentido sul, ele fará o desvio na rua Walter Bastos, pegando a Melissa Machado até a Clóvis Hollenberg, que é uma rua que dá do antigo até o Passo Coqueiros. E ele entra à direita, na Nisseu Dantas, retornando ao seu fluxo normal em direção ao terminal da Atalaia. A mudança também vai favorecer o turismo na região. A mobilidade urbana e, principalmente, quando a gente toca no assunto ligado ao turismo, a gente tem essa preocupação, aqui representando a Câmara Municipal de Aracaju, como vereador, de estar apoiando essas iniciativas. Agora, principalmente para o verão e as festividades do Carnaval, onde nós temos que ter essa tranquilidade e todos os cuidados pela Covid-19, mantendo o distanciamento, usando álcool em gel, usando a máscara. Então, a quem for se direcionar durante o sábado, domingos e feriados, nós teremos essa grande iniciativa pela mobilidade urbana. Vale lembrar que, além da construção da Ola Sul, nós faremos agora a reestruturação de toda essa via, desde aqui o final da Passarela do Caranguejo até o Farol, que são 16,5 quilômetros de obras de reestruturação. A licitação está sendo lançada agora em janeiro. Creio eu que até março, se tudo ocorrer bem, não tiver problema com a licitação, estaremos com a licitação finalizada. E creio que, em abril, nós estaremos dando ordem de serviço para a reestruturação dessa parte da rodovia S100, conhecida como José Sarney.